E aí, Cão Fred! Ah, bom dia! Bom dia! Você tem filho estudando na escola? Tenho! Aqui em Luzes? Tenho dois filhos. E eles estudavam na escola pública municipal? Estudava. Agora? Agora estão na estadual, porque quando saiu do Nicomedes não tinha vaga nas escolas públicas, mas eles tiveram que ir para a escola estadual. E quando eles estudavam na escola municipal, o que eles tinham? Aí, quando eles estudavam na escola municipal, eles tinham um seguro de, se acontecesse em caso de acidente, de ficar inválido, até de morte, eles tinham um seguro que era dado pela prefeitura. E caso de doença, ficar em casa? Também. Esse seguro cobria tudo isso. Mostra, você tem as carteirinhas? Tenho sim, ainda tenho guardado aqui as duas carteirinhas. Os meus dois filhos. Isso foi no governo do Mirinho, né? Foi no governo do Mirinho. E hoje eles não têm mais esse seguro. Esse seguro.